Saudações, você está no Adoc Podcast, a gente está retomando aqui os trabalhos. Eu trouxe o Luiz Gustavo Cunha, advogado do PTB aqui, já esteve aqui com a gente outra vez e para retomar esses trabalhos agora, achei bem importante trazer a presença dele aqui. Ele sempre tem coisas muito boas aqui para acrescentar, sempre tem novidades, coisas quentes aqui para trazer para a gente. Gente, seja bem-vindo novamente, Gustavo. Eu acho que tu até poderia começar aqui falando para a gente o que você tem de novidade aí. Você tem uma atuação política ali dentro do partido, uma advocacia bem profunda ali dentro do eleitoral, bem na frente mesmo. Então acho que você poderia falar o que está acontecendo aí para a gente dentro dessa atuação. Antes disso, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, assine esse sininho aí para chegar as notificações quando tiver vídeo novo e deixe seu like e seu comentário. Muito obrigado e vamos nessa aqui, porque importa que é esse bate-papo. Então, o que está acontecendo hoje aí dentro do PTB? O que você tem de atuação aí? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Você sabe que a casa é sua aqui, né? Fiquei mais lisonjado ainda, porque é o primeiro da temporada, né? É, a gente teve que atualizar algumas coisas. Está com a logo antiga, a gente mudou a logo. A gente deu uma atualizada. É, a logo bonita também. Estou aqui tomando o meu... É o segredo que tem aqui dentro. É o segredo, né? Ninguém pode contar o que tem dentro da caneca. O copo transparente, ele revelava muito, deixava muito desvelada a coisa, né? Bom, eu acho que o tema do momento é a questão do indulto concedido pelo presidente da República ao deputado federal Daniel Silveira, né? Daniel Silveira, que é do seu partido. Ele é filiado ao PTB. Filiado ao PTB, só que ele é do Rio de Janeiro, certo? Ele é do PTB. Do Rio de Janeiro. Tu teve alguma atuação dentro... Alguma ligação com isso? Alguma atuação junto ao Daniel Silveira? Não, o Daniel é um amigo. Antes dele ser do partido, ele já era um amigo. Tem algumas similaridades físicas, né? É, nós somos carecas. Grandes. Eu tenho que defender a calvície, até porque há uma tese que os calvos têm excesso de testosterona. Não sei se é uma tese real, mas é uma tese. E o Daniel, ele já é assistido por um grande advogado, que é o doutor Paulo Farias, que é o advogado que está, desde o início, nessa questão penal dele. E eu sou, basicamente, um conselheiro eleitoral, né? Eu serei acionado à época do registro da candidatura dele. Certo. Que, provavelmente, haverá implicações quanto a isso, né? O debate foi até um pouco antecipado pelo, óbvio, em entrevistas em off pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Três desses ministros estão também nas cadeiras do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem vai dar a palavra final sobre a elegibilidade ou não do deputado Daniel Silveira. Ok, mas, enfim, eu faço a pergunta, lógico que o filtro se pode falar ou não, é seu. E o que você entende a respeito disso? Que com o indulto ele também afetaria essa questão? Permitiria com que ele... Então, hoje, na verdade, nós temos duas correntes bem fortes a respeito desse tema. Que sempre que ocorre um indulto, esse tema volta à baila, volta à discussão nacional. Eu vou te falar a corrente que eu sigo, né? Que é encabeçada pelo grande jurista Ives Gander Martins, né? A corrente é toda numa ótica constitucional. Eu não vou tratar de matérias infraconstitucionais, ordinária, ali, complementar. Vamos tratar de matéria constitucional. Constitucionalmente, o indulto é o quê? Ele é o perdão. O indulto vem lá dos códigos antigos, de Amorabi. Foram muito utilizados por regimes totalitários, olha só. Regimes totalitários tinham a figura do indulto. E, posteriormente, praticamente todas as constituições ocidentais e orientais do planeta, hoje em dia, têm a figura do indulto, né? Para que é o indulto? O indulto, digamos assim, é aquela discussão toda, né? De freios e contrapesos, né? Checks and balances. Que tanto se fala, né? O ministro Alexandre Morales gosta de falar check and balance, né? Essas coisas todas em outro idioma, mas, enfim. A verdade é presos e contrapesos. Então, é quando há uma decisão absurda, profrida pelo judiciário, e não é uma intervenção do executivo. É um perdão. Legalmente estabelecido. Constitucionalmente estabelecido, né? Se não me engano, está no artigo 84, inciso 12. E ele não tem limite. Não cabe ao judiciário uma revisão. Por que eu digo que não cabe ao judiciário uma revisão de um indulto presidencial? Porque o indulto é contra uma decisão do próprio judiciário. Como é que o judiciário vai revisar uma coisa que ele está sendo, em tese, questionado a sua legalidade? Eu costumo dizer, as palavras do deputado Inésio Veira foram totalmente reprováveis. Ninguém aqui está defendendo o que ele falou. O que nós estamos defendendo é que nós temos, na Constituição Federal, um texto dizendo quaisquer palavras. Se não me engano, foi introduzido pela Emenda Constitucional de 2004. Para quê? Para não restar dúvidas sobre a interpretação. É quaisquer palavras. Não foi um ataque. O Daniel Sovereiro não pegou em armas e foi para o Supremo Tribunal Federal. Não pegou em armas e foi para cima dos ministros. O que também seria completamente absurdo. Ninguém aqui está defendendo violência, pegar em armas, fala disso. Nós temos instituições sólidas e que têm mecanismos para haver esse... Nesse momento você está se referindo ao foro privilegiado, que ele pode se referir e pode... É isso? Não. Quaisquer palavras é na sua pronúncia. Ele é imune, ele é... Tem a sua imunidade por quaisquer palavras preferidas. O que ele falou foi quaisquer palavras. Foi um absurdo? Foi. Reprovável? Totalmente. Mas ele tem essa imunidade. Mas ele tem essa imunidade. Recentemente, se não me engano, essa semana mesmo, a segunda turma do Supremo condenou o senador Cajuru, do Goiás, porque ele proferiu palavras pesadas. E o Supremo entendeu que ali ele tinha exercido, ele tinha ultrapassado o limite da sua imunidade. Esse que é o grande perigo que eu entendo que a gente vive hoje em dia. Quem interpreta a Constituição? A gente tem que voltar lá para 88, um pouco antes disso, e ver cada palavrinha que está no texto constitucional tem um porquê de ele estar ali. Ela foi colocada, essa Constituição foi muito trabalhada, por dezenas, milhares de mãos. Tinha uma comissão para cada capítulo, basicamente, da Constituição, até ela chegar na sua carta final. Então, os anais da Constituição de 88, o que tratavam do indulto? Era justamente uma ferramenta que o presidente gozaria. Foi a primeira vez, acho que foi a segunda vez que usou individualmente. Se não me engano, o Lula usou no César Batiste também o indulto individualizado. Mas há uma tradição de todos os presidentes, no final de ano, concederem o indulto natalino. Aquele geral, né? É o indulto abrange várias pessoas. Abrange várias situações que as pessoas se encaixam nessas situações. E, basicamente, nunca foi questionado pelo judiciário. É porque já virou uma regra, né? Todo ano vai ter... Você pode concordar... Contradição, na verdade. Ou não. Mas é uma prerrogativa do presidente da República. Tanto que, em 2017, o Michel Temer era o presidente da República. Ele concedeu um indulto natalino que abraçou vários condenados da Lava Jato. Sim, que foi bem polêmico na época. Pessoas até filiadas ao partido do então presidente Michel Temer. Salve engano, o ministro Luiz Roberto Barroso, através de uma ação de um partido de esquerda, concedeu uma liminar. E isso foi para o plenário. Olha que coincidência. O próprio relator dessa ADI foi o ministro Alexandre de Moraes, que proferiu um voto brilhante. O ministro Alexandre de Moraes é um grande ministro. Há que se curvar em relação a isso. É óbvio que eu discordo totalmente dos inquéritos ilegais. Mas ele tem muitos julgados consistentes como esse. E ele foi categórico no voto dele. Goste ou não goste do que o presidente está decretando. Isso ainda no passado. Isso em 2017. Foi a última vez que o Supremo, que o Barroso deu uma liminar, suspendendo o indulto natalino do Michel Temer. Foi para o plenário. O relator se tornou o Alexandre de Moraes. E no voto dele, que foi o voto vencedor, ficou vencido, se não me engano, o Barroso e mais um ministro. E ficou decidido o quê? Que o indulto é constitucional, que é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República e que ele é absoluto. Absoluto. Ele é absoluto. Luan, pensa comigo. Se eu uso o indulto como um remédio contra uma ilegalidade na ótica do Executivo, contra o Judiciário, como é que o próprio Judiciário vai rever um ato presidencial? É difícil, né? É bem difícil pensar nessa situação, ainda mais porque são situações bem pontuais na história do direito. A Constituição fala uma coisa, mas, enfim, sempre quando se leva para o campo dos princípios, a coisa pode tomar vários rumos, né? Esse é o perigo. Porque a corte tem que ter um caminho único, independente de quem passe pelas cadeiras. A Suprema Corte é maior do que os ministros. E eles têm que entender isso. O ministro é um servidor público. Ele está para servir ao público e ao servir o quê? Ao jurisdicionalizado. A pessoa que vai pedir acesso à justiça. Nesse caso do Daniel Silveira, Alexandre de Moraes foi, entre aspas, a vítima, porque as palavras foram proferidas. Uma das vítimas foi contra ele e contra o ministro Edson Fachin. Ele abriu inquérito. É uma pergunta, sim. Então, nesse caso específico da fala do Alexandre de Moraes, ocorreram algumas peculiaridades. Esse, de fato, não foi aberto de ofício pelo Alexandre de Moraes. Foi solicitado pelo PGR de ofício ao Alexandre de Moraes. Não teve um sorteio. Foi direto a ele. Foi direto a ele. Então, já teve um erro. Em que pese ter partido do Ministério Público... PGR Aras. É o Aras. O Aras. Em que pese ter partido do Ministério Público, esse inquérito, a solicitação de abertura, ele foi solicitado diretamente ao Alexandre de Moraes. Não houve um sorteio. Então, o primeiro vício insanável. O juiz natural ali. Não teve. Outro vício insanável, na minha visão, óbvio, respeitando todas as visões diferentes. Ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o jogador. Não chegou a ser o carrasco. Mas ele assumiu todos os papéis ali. E isso é muito perigoso. O Supremo tem que arrefecer a temperatura. Independente de quem está na presidência da República. Hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser outro. Os poderes têm que se respeitar. Eles têm que ser harmônicos. Eu não vejo muito ataque da presidência da República, exceto alguns excessos de comentários, mas que é peculiar do presidente da República. Eu sempre considerei a reação do Supremo desproporcional a, entre aspas, os seus ataques. Por exemplo, os atos antidemocráticos. Eu não estive lá presente. Eu acho que eu nunca fui numa manifestação. Do 7 de setembro, especificamente? Não, não. Foi um dia, eu não me recordo, foi num domingo. As pessoas foram para a frente do QG, do batalhão aqui no setor militar urbano. Tinham milhares de pessoas lá. Tinham 10 retardados com a plaquinha AI-5, fechamento supremo. Mas sempre tem. Sempre tem. Mas o presidente não falou isso, nunca foi solicitado isso. E dali nasceu o inquérito dos atos antidemocráticos, onde começou a discutir o quê? O que eu posso falar ou não falar? Por exemplo, eu não acabei de dizer que eu acho um idiota quem vai e levanta uma bandeirinha AI-5, fecha supremo, é um idiota, na minha opinião. Da mesma forma que eu acho um idiota, um cara que põe a camisa do Che Guevara, a camisa de Stalin, aí eu acho isso bonito. Todo mundo sabe que Che Guevara foi um genocida, um xenófago, homofóbico. Tudo que você pode botar de crime, esse cara foi. E ele é idolatrado. Pela esquerda, hein? Mas, meu irmão, até aquele idiota que usa a camisa do Che Guevara, o idiota que levanta a plaquinha do AI-5, eu considero dois idiotas. Mas eu entendo que eles têm direito de se manifestar dessa forma. Eu não considero que é uma coisa ilegal. Ninguém quer voltar à ditadura. Mas o cara tem direito de falar isso. Isso é liberdade de expressão. Pois é, essa discussão realmente está muito em voga ultimamente. Enfim, a gente tem até um host de podcast que foi massacrado, que é o Monarque. Ele falou umas besteiras lá, ele estava no podcast com o Kim. Cara, massacraram ele e a questão é justamente liberdade de expressão. Será se... Enfim, aí fica aquela questão de a liberdade fora do Brasil, geralmente Estados Unidos e a comparação. Lá eles têm uma liberdade extrema comparada com a nossa, né? Lá eles podem expressar qualquer coisa. Não podem atingir ninguém. Mas a expressão é, por exemplo, sei lá, entre aspas aí, apoio partido tal. E digamos que esse partido é um partido extremista e que matou muita gente. Eles podem falar isso. O que não podem é realmente fazer ratos similares ao que se faziam. Isso foi o que o Nunes Marques disse no voto dele, no julgamento do Daniel Silveira. Uma coisa são bravatas, outra coisa são ações. Sim. Mas... Enquanto não pegarem armas... Isso é uma frase de Vizganda Martins. Enquanto não pegarem armas, são só bravatas. Enquanto pessoas não se estimularem pelas bravatas e pegarem armas, são só bravatas. Não houve nenhum ato concreto. Foram bravatas. Reprováveis ou não. Goste ou não. Essa é a liberdade de expressão. Senão daqui a pouco quem vai dizer o que é permitido ou não permitido? Quem vai fiscalizar os fiscais? Pensa comigo. Esse é o dilema que a gente vive hoje. Isso é muito sério. Daqui a pouco a gente vai ter o Ministério da Verdade, igual aquele livro, acho que em 1984. Não tem o Ministério da Verdade? O que pode se falar? É o Ministério da Verdade e o Ministério do Amor. É. Um livro muito interessante, por sinal. Muito curioso. Vale a pena ler esse livro. Demais. George Orwell, se não me chama. Isso, George Orwell. Orwell, não sei a pronúncia dele. Igual a Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Vale a pena você ler também. Onde nós vamos parar? Essa é a minha preocupação. Por quê? Porque o constituinte originário, quando foi redir a Constituição Federal, diga-se de passagem, uma das peores Constituições que nós temos, a palavra direito... Pior isso? Sim. Só tem direito nessa Constituição. Só tem direito. Pouco dever. Pouco dever. É bem positiva. Ela é feita por esquerdistas. Ela privilegia a alta classe do servidor público. E é isso. Ela privilegia o empreendedorismo estatal. Que vai contra a liberdade econômica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só finalizando em relação à liberdade de expressão. O constituinte originário já tinha um código penal. E ele adaptou esse código penal, quando ele fez a Constituição de 1988. Porque qual é o limite da liberdade de expressão? Já está no código penal. O que se configurar crime, logicamente, não é a liberdade de expressão. O que você passar daquele limite, você vai responder por injúrio, calúnia, difamação, denunciação coloniosa. Tem um rol extenso, extenso no CPP, no CP, que faz o que? Eu contraponto a minha liberdade de expressão. Eu posso chegar aqui e falar que X é ruim. E X não gostou. X não vai me prender. Eu posso falar de X, mas se o X se sentir ofendido, ele vai me processar. E se ele tiver direito, ele vai ganhar. E eu vou ter que retratá-lo financeiramente ou outro tipo de retratação. Para isso que serve o código penal. Então, eu não posso jamais cessar a palavra de um sujeito. Mais bizarrismo que ele queira falar. Você falou do Monarque, ele citou o nazismo. Citou o nazismo. Muita gente fala, o nazismo é repugnante. É repugnante. Eu tenho horror ao nazismo. E te digo mais, o meu avô foi um militar que foi para a guerra, ele foi da FEB, Força Expedicionária Brasileira, Capitão, ajudou a invadir o Monte Castelo. Eu tenho um diário de guerra dele. Lá, de fato, foram os verdadeiros antifascistas e antinazistas. Foram esses caras, esses brasileiros que se juntaram aos aliados americanos, ingleses, franceses, canadenses e conquistaram, reconquistaram a Itália. Esses são os verdadeiros antifascistas. O comunismo também matou muito mais que o fascismo de Mussolini e muito mais que o nazismo. Quem está dizendo isso não sou eu. São os livros de história. É a história que está narrando esses fatos. Stalin matou 40 milhões, 60 milhões de pessoas. Poucos se falam. Fala-se muito do Holocausto, que foi uma tragédia da humanidade. Mas fala-se pouco do Holocausto que ocorreu na Ucrânia, com o Stalin. Mais de 30 milhões de pessoas morreram de fome. Então, se a gente vai condenar o nazismo, é repugnante? Tem que condenar o comunismo, que é tão repugnante ou mais repugnante do que o nazismo e o fascismo. O fascismo foi uma coisa totalitária na Itália, de Mussolini. O nazismo, pelo anticristo, que o cara não só pode ter esse tipo de nome, de adjetivo, foi o Hitler. E tem toda uma escória de comunistas na União Soviética, em outros países, até hoje nós temos. Você vê na China como é que está hoje, em pleno século, hoje, em 2020 e dois. Uma cidade lá está com 30 milhões de pessoas em lockdown. Tem cachorros eletrônicos vigiando as ruas. Você vê se não tem pessoas. Pessoas estão pulando dos prédios e se matando. E as pessoas aplaudem esse tipo de coisa. Não cabe mais espaço a regimes totalitários. Eu falo qualquer tipo de regime. Tanto de um lado quanto de outro. Não cabe espaço a regimes totalitários. Tu que, de certa forma, está perto do nosso movimento político aqui, logicamente, congresso. Tu nota alguma movimentação do congresso, seja lá qualquer das casas, no sentido de regular, talvez não seja a palavra mais correta para isso, mas no sentido de trabalhar melhor essa situação. Porque hoje o fiscalizador, em algumas hipóteses pontuais, tem sido o STF. E isso vai de... Enfim, é uma guerra de poderes, logicamente. E tu tem notado alguma movimentação dentro das casas? Política, notoriamente? Olha, a movimentação que eu tenho percebido... Especificamente sobre isso. O que eu tenho percebido é um grande movimento para eleger senadores. Apenas? O foco do atual governo tem sido esse. Porque só o Senado forte pode fiscalizar com mais rigor os excessos cometidos por alguns ministros supremos do Norte Federal. Nós temos informações que, apesar de externamente eles demonstrarem uma unidade... Eles os ousam. Existem informações precisas que internamente há um grande desconforto. Tanto que, se não me engano, essa semana ou semana passada, o mais novo lá, o André Mendonça, procurou o Fux para que conversasse com o coleção de morais para que fossem arquivados os inquéritos das fake news. Esses inquéritos todos ilegais. Que basicamente é o que faz ferver a temperatura. Ninguém está dizendo que não possa investigar atos ilícitos. E está cortando na carne do político. Sabe o que eu me recordo aqui agora? Em 2020, teve o julgamento da DPF, da rede, claro, inicialmente contra o inquérito das fake news. O inquérito das fake news nasceu através de uma portaria, 69, de 2019, do então presidente Dias Toffoli, designando como relator o ministro Alexandre de Moraes. Não houve um sorteio? Também. Designando o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre tem força, né? Vamos botar ele que ele é novo. Porque o Alexandre de Moraes tem uma capacidade muito grande de interpretação. não ser o motivo que levou ou levou a ser o escolhido. Mas naquele momento, ocorreu a instauração desse inquérito baseado no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que era para dizer que se é contra o ministro, não importa a jurisdição. É nossa. É a nossa jurisdição. Não importa onde você está. Tanto que o Luiz Roberto Barroso, nesse julgamento, falou que você poderia entrar em qualquer lugar do mundo. se fosse um ataque contra o Supremo, seria a jurisdição do Supremo. E ali começaram todos os problemas. Esse inquérito foi instaurado inicialmente para investigar uma matéria da revista Cruzoé que falava do patrimônio de dois ministros. Aí começou tudo. A rede achou isso um absurdo, entrou com uma ADPF. Quando começaram a pegar... ADPF contra a matéria, contra a revista? Contra a instauração do inquérito das fake news. Inicialmente, quem pediu foi a rede. Aí quando esse inquérito começou a mirar em outro caminho, em apoiadores do governo Bolsonaro, a rede tentou até mandar arquivar. Mas já era tarde. Porque a DPF, ações constitucionais de controle abstrato e controle concentrado, elas não cabem renúncia. Porque elas são matérias de interesse público. Então, a partir do momento que você ingressa com uma ação dessa, uma DI, uma DPF, você não pode... Ela vai para frente. Pode até ocorrer ser autor, mas ela não para. E aí eu me recordo muito bem que o atual ministro, André Mendonça, ele, no parecer, ele era GU ainda, deu parecer favorável, constitucional à enquete das fake news. O PGR também. só participou contra o Partido Trabalhista Brasileiro, como a Mixcuri, e MP para a Sociedad, que é uma associação sem fins lucrativos formada por ex-membros do Ministério Público. fomos os únicos contra a enquete das fake news. E o ministro, claro, Marco Aurélio Mello, que proferiu um voto histórico, foi 10 a 1 nessa oportunidade, a favor da enquete das fake news. E lá se abriu um precedente mais perigoso da história recente do judiciário brasileiro. Deram um ar de legalidade a um ato completamente ilegal. E isso eu escuto não só de juristas conservadores, eu escuto isso de juristas progressistas também. Eu costumo dizer, eu sou um cara de direita, mas eu tenho meus amigos canhotas. É difícil não ter. Eu tenho meus amigos canhotas. Não tem como não ser. Aqueles que são mais radicais, a gente não conversa de política. E mantém uma boa convivência. A gente conversa de futebol, de qualquer coisa, menos de política. E aqueles mais inteligentes, sem ser os mais apaixonados, a gente consegue evoluir uma boa conversa. E até os próprios juristas mais liberais, se eu conheço, inteligentes, também discordam do enquete das fake news. Porque é um monstro que não se sabe o tamanho que ele vai se tornar. E eu me reporto a esse julgamento de 2020 porque o AGU da época foi favorável na votação, na assentação oral. E o André Mendonça, enquanto o AGU, na época do aparecer, antes do julgamento, também foi a favor. E hoje, o que esse inquérito abraçou? O próprio presidente, Jair Messias Bolsonaro. Então, qualquer denúncia que chega nesse inquérito, o Artes Morales recebe e manda investigar. Muitos poderes. Qualquer coisa que você coloque lá. De fato, como disse o ministro Marco Aurélio, é o inquérito do fim do mundo. Tudo cabe lá dentro. Já teve outra situação, você se recorda, do STF estar à frente de um inquérito tão forte assim? Nunca na história. Nunca na história. Eu estou no mundo do direito há um pouco mais de 20 anos e nunca ocorreu isso. Eu estava comentando com um colega que antigamente a gente sabia de qual a seleção brasileira é de futebol. E você não sabia os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, você não sabe os nomes dos jogadores da seleção brasileira. Eu não sei. Mas eu sei, óbvio, o nome de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu falo, não sou eu que sou operador de direito. O rapaz do boteco, o dono do bar, a cozinheira do bar, o garçom do bar, o motoboy que entrega comida que trabalha para o bar, o cara que vigia o bar à noite, a faxineira do bar, todo mundo, não importa a classe social. Todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito temerário. Isso é muito perigoso. Porque a gente sempre escutou o quê na faculdade? Magistrado fala nos autos do processo. Apenas. Isso. E o que você vê hoje em dia? Magistrado não provoca. Você vê hoje em dia o quê? Um show de entrevistas. Né? Assim, quem noção consegue pontuar quando começou essa evolução, essa crescida do STF? Eu acho que a guinada ali mais marcante foi que a minha visão, óbvio, respeitando as visões do contrário. A situação está tão ruim que o cara sempre tem que falar não, desculpa, respeitando a visão. É, porque eles estão vivendo no Estado Policial. E eu tenho receio sobre os prerrogativos dos advogados. Se estão flexibilizando a imunidade parlamentar, quiçá os prerrogativos dos advogados. Se ele se tem imunidade. Então, qual foi a sua pergunta? Eu até esqueci. Quando que começou, se tu se recorda, quando que começou essa caminhada? Na minha visão, bem simplória, acadêmica, isso começou na interferência do Alexandre de Moraes na nomeação do delegado da Polícia Federal, Ramajo. Sim. Já foi no governo Bolsonaro aí, né? Foi no Bolsonaro. Foi a nomeação do próprio Bolsonaro. Foi um pedido de nomeação do Bolsonaro para a delegada da Polícia Federal. E aí, o ministério de Moraes, ele negou a nomeação. Ali, para mim, começou uma temperatura a ficar mais elevada. E, em sequência, o inquérito das fake news. Eu não consigo precisar agora qual começou primeiro. Creio que todos começaram mais ou menos na mesma época. E todos sempre com o mesmo ator principal, o ministro Alexandre de Moraes. O meu questionamento de quem está daqui dos lados de fora do Moro do Congresso, eu fico me perguntando quando que o Congresso vai agir. Porque, pô, Daniel Silveira, querendo ou não, é um político. E foi um ataque. Quando eu falo ataque, é porque, assim, ele profeiu palavras e está na situação que está. Não se prezou pela imunidade dele. E, vendo isso, o colega passando por isso, por que o Congresso não agiu? Na verdade, é um ciclo vicioso. O Congresso, o congressista tem processo no Supremo. Sim. Então, a maioria tem. A maioria tem alguns. Não vai esticar a corda do Supremo para o Supremo não esticar a corda dele. Então, ambos fazem cara de praisagem. Por isso que eu te falei, a grande mudança que eu tenho visto é essa procura por senadores valentes, digamos assim. A primeira pergunta que eu escuto das pessoas, até dos senadores que têm me procurado para discutir para a campanha, basicamente, todos eles falam Gustavo, eu estou impressionado, as pessoas não querem saber minha plataforma. Elas querem saber se eu vou enfrentar o Supremo do Novo Federal. Uma outra informação dos embaixadores, a gente tem já essa informação, não é nenhuma forma, é uma informação, ela foi checada já, que os ministros dão como quase certo que se o Bolsonaro for reeleito e fizer uma bancada forte no Senado, que o ministro Alexandre Moraes pode vir a sofrer um impeachment. Eu confesso para você que o ideal é a temperança. O cenário ideal, como estava conversando aqui antes de começar a gravação, é o Supremo arquivar todos os inquéritos ilegais, inconstitucionais, viciados, arquiva tudo, baixar a temperatura, porque eu temo muito por uma ruptura institucional. e isso é péssimo para todo mundo, principalmente para a população. Uma ruptura, os direitos são cerceados, partidos podem ser fechados, a sociedade civil é limitada, nossos direitos são limitados, imagina o nosso direito como advogado. então eu não curto muito essa ruptura. Eu acho que os homens estão esticando muito a corda. não era rompe. Eu creio que não que não venha a romper. Esperamos que não. Eu ainda acredito que nesse momento que na hora que for romper só tem um fiozinho ali, homens conscientes vão sentar. O Temer vai lá e conversa com, dá aquela costurada. As pessoas vão acalmar, vão sentar numa mesa como homens adultos, discutindo o tema com toda a temperança necessária. Porque uma ruptura para o Brasil nesse momento econômico não é bom. Essa é a minha visão. Então o cenário ideal seria partir do Supremo o arquivamento disso e vamos passar uma borracha e resetar o sistema e começar um jogo novo. Porque ficar nesse confronto de quem é mais forte, de quem é mais musculoso, de quem tem a caneta com mais tinta, quem perde o Brasil, essa é a minha visão, perde o judiciário, também perde o executivo, o Congresso perde muito porque ele deixa de fazer o papel dele e quem vai ser afetado é o cidadão mais humilde que vai sempre pagar o pato disso. Então o momento na minha visão é de temperança, de tranquilidade e que os homens que tem o poder sentem numa mesa, como a gente está aqui sentado, tem um operador aqui. Nosso querido Fabrício. O Fabrício está aqui operando agora com o equipamento todo moderno que vocês não estão vendo aqui. Antigamente era uma mesa gigante com 10 mil equipamentos, agora é um laptop de última geração tridimensional e uma mesinha de cor laranja fluorescente com dois fios e acabou. Três câmeras e, meu irmão, tudo high-tech. A de Rock está fazendo sucesso, tem que investir em equipamento. teve que investir, a gente deu uma mudada em algumas coisas. Isso é muito bom. Me fala uma coisa, como que estão as conversas de corredor em relação a reeleições? Ou reeleição, no caso, Bolsonaro, ou, enfim, a corrida para a presidência? Porque sempre os corredores falam muito, falam muito sempre. Eu vou falar a opinião de eleitor, porque eu não sou analista político. Vou falar a opinião de eleitor. Claro. De quem vai às ruas, de quem viaja. Eu viajo em vários estados. Essa é uma parte boa que a advocacia trouxe para mim. Eu conheço todas as capitais, todos os fóruns. Eu não conheço as praias, mas eu conheço os fóruns. Que legal. Eu conheço os taxistas de todos os estados. Então, a gente consegue conversar, ter a temperatura. E, para mim, está muito claro. Eu não vejo uma terceira via. Tem a única agora. Tu ficou sabendo? Qual é a única? O Pablo Marçal. Ai, desculpa. Foi mais forte do que eu. Ele não levando todo mundo, todo eleitor dele para o pico lá e pedir para os bombeiros militares socorrer, ele está tudo certo. Enfim, eu acho que a vida democrática, cada um tem seu espaço para poder passar as suas ideias, não é um candidato... E democracia é isso, ele poder falar que ele é a única via. Ele não leva a sério, para mim, é uma brincadeira. Ele é um coach, não leva a sério... Ah, Deus falou com ele. A candidatura dele à presidente da república, mas eu respeito. É claro. É um cara que está botando o nome à prova, está botando a cara, eu acho que isso já... Só por isso já tem que ganhar aplausos, mas eu acho que a ideia dele é outra, não é de fato de ser um concorrente resistente e firme para isso. Para mim, na verdade, o Brasil está dividido, isso já vem há alguns anos, não é de agora, e hoje está muito aflorado isso. Então, eu como eleitor, eu te digo com muita tranquilidade, eu vejo uma reeleição do atual presidente da república. Eu não vejo o ex-presidiário descondenado que está disputando a eleição. Eu tenho dúvidas se de fato... Ele não foi aprovado pelo partido, pelo menos. Não, mas isso aí internamente ele não teria problema. Ah, tá. Minha pergunta é, ele teria coragem de ir para um embate presidencial com todos os flancos abertos que ele tem, todas as provas de crime de corrupção, todas as frases antigas e o melhor cabo eleitoral do Bolsonaro hoje, do atual presidente, é o Lula. O que ele prega? Ele só tem falado besteira de uma tenda a outra, só deixar de falar. Ele já falou em regular mídia, já falou em fechar clube de tiro, já falou em... O que mais? Agora eu ouvi falar que policial não é gente. Então, que menino pode roubar celular, que é um pobre coitado. E é tudo que a sociedade não quer. São pessoas que não estão... Ele falou algumas coisas bem... Não conseguindo furar a própria bolha. eles vivem no mundo próprio, não conhecem a realidade. Foi até aquele rapper que falou no comício do Haddad na eleição passada presidencial. Ele foi vaiado pela esquerda. Não foi o Mano Brown. Mano Brown? Mano Brown. Ele falou assim... Não sei exatamente as palavras, então não são aspas. Que o PT tem que voltar para a base. Quando o PT não voltar para a base, ele vai entender o que está acontecendo. Ele vai sempre perder uma eleição atrás da outra. E essa é a diferença. Você vê o atual presidente da República. Onde ele vai? Pode ser na padaria, numa viagem, inauguração, o que for. Ele para tudo. Para tudo. É, a gente notou que apoio popular, ele realmente... Em qualquer lugar do Brasil. Tem, assim, querendo ou não, o 7 de setembro mostrou muito isso. Aonde ele chega, ele manifesta. Aí você vai para o principal concorrente, que é o descondenado. O cara não sai em público. Teve um evento agora, um dia do trabalhador, que famílias, o movimento orgânico, famílias foram às ruas de verde e amarelo, demonstrar a sua insatisfação contra algumas decisões e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, demonstrar a sua insatisfação contra o cessamento de liberdade, demonstrar a sua insatisfação contra decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que a população entende como equivocadas. Orgânicas, pessoas naturais. Ninguém estava lá recebendo dinheiro. E você vê na mesma cidade, em São Paulo, um movimento bancado por sindicalistas. Teve agora uma denúncia grave, não sei se é verdade, que a Daniela Merkel cantou no showmício do Lula, foi paga pela Prefeitura de São Paulo. Nesse agora? Isso está saindo na imprensa hoje. Eu vi essa reportagem, eu não vi de que data que ela cantou. Então, estão imputando como se fosse o evento pago para o primeiro. Enfim, por isso que eu não sei a veracidade. Então, se isso foi comprovado, é muito sério. Então, teve uma máquina toda. Eu sei que a Daniela Merkel estava nesse evento. Ela cantou. E o Lula teve que atrasar a chegada dele porque não tinha público. Então, você vê, o Lula, que é o cara que lidera as pesquisas, não enche um ambiente que naturalmente ele enchia. E o outro, que está em segundo as pesquisas lá embaixo, a diferença é cavalar, ele não consegue ir na rua. Todo evento que ele vai é fechado, é restrito. É questionado. É restrito. Por isso que eu falo, você confia em institutos de pesquisas? Não. A gente sabe que é fácil de manipular dados. No mundo, eu não confio. As eleições presidenciais norte-americanas provaram isso. As eleições francesas provaram isso. As eleições no mundo provam isso. As eleições brasileiras são o maior retrato disso. Historicamente, vamos voltar um pouco de tempo, não vou falar do Bolsonaro, vamos falar do Aécio e a Dilma. A Dilma tinha 20 pontos na frente do Aécio, no primeiro turno. quando foi ver, a diferença era de dois pontos. Caramba, foi acirradíssimo. A diferença era de dez pontos. O que os institutos estão fazendo hoje em dia para não perder o restinho de credibilidade que ainda resta a eles? Eles estão começando a fazer o gráfico se igualar. Então, o Lula está caindo e o Bolsonaro está subindo. E uma hora vai ter o X. O X é o quê? É quando o Bolsonaro ultrapassar. Pois é, o que é um pouco contradicente com pesquisas porque geralmente a situação, no caso Bolsonaro, ele já tinha que ter a pontuação. Geralmente é isso em pesquisa. A situação tem uma pontuação mais estabelecida porque é situação. E se ela tiver de cair, ela cai no decorrer. Por que estão caindo agora? Porque até o início desse ano, as pesquisas não precisavam ser registradas no Tribunal Eleitoral. Então, se fazer qualquer metodologia. Eu vou mandar mil pessoas pesquisarem no presídio de Bangu. o Lula vai disparar no presídio de Bangu. Aí faz uma pesquisa numa igreja. O Bolsonaro vai disparar nessa igreja. São pesquisas direcionadas. Então, quando você é obrigado a registrar a sua pesquisa, a sua metodologia é obrigada a ser exposta. Sim, o cara fala onde foi, onde foi feito todo o trabalho. É por isso que eles estão tendo que o quê? Que começar a igualar, começar a dar a realidade. Não consegue mais enganar. Não dá mais para enganar. Até porque esses documentos são públicos. Então, qualquer um chega lá, tira uma cópia e o próprio analisa. O cara que entende de números, de análise... De metodologia, de estatística... Ele vai saber. Enfim. Que ali está sendo direcionado. Foi feita uma pesquisa recentemente, em grande São Paulo, Haddad e o... O asfalto lá, como é o nome dele? O asfalto. O ministro do asfalto, o ex-ministro do asfalto. Esqueci o nome dele agora. O militar. É. Muito bom ministro. Foi um grande ministro. Asfalto. Esqueci o nome dele. Totalmente. Ele conhecido como o servidor do asfalto. É. A gente sabe... É o ministro do asfalto. Você sabe o que eu estou falando. Assim, o militar... É. Então, as pesquisas espontâneas, que é aquela que o entrevistador não fala o número do candidato, Tarciso. Tarciso mesmo. O Tarciso está na frente já. Mas aquele que é induzido, o Haddad está na frente. Eu nunca fui entrevistado. Na minha vida. Já fui entrevistado? Nunca. Como é que é feita essa entrevista? Eu não estou dizendo que não existe instituto sério. Eu até acredito que existem institutos sérios. Mas os principais não são sérios que foram revelados até pela Lava Jato. Partidos pagavam com dinheiro de corrupção as pesquisas para terem, digamos assim, uma metodologia mais cordial. Mais cordial. E as pessoas que acabam não entendendo essas questões, elas aplicam pesquisas entre aspas no seu, por exemplo, no seu Instagram e dizem, não, cara, a situação é essa. Cara, meu Instagram é 98%. E o cara, teu Instagram é uma bolha. Não dá para tirar uma conclusão política nacional falando de Instagram por conta de... Eu gosto de fazer enquete. Eu divido com as enquetes. De qualquer coisa eu faço enquete. Besteira, né? E quando eu faço enquete política, é muito engraçada. Porque meus amigos já sabem. Aquele que votar no Lula, eu já deixo ser amigo, já bloqueio. aí tua pesquisa sempre está acumulada. Minha pesquisa vai sempre dar certo. Minha pesquisa não é viciada. Tá. Tribunal Eleitoral. Chega as eleições, sempre vai chegando aqui, vai se aproximando, sempre volta em pauta a questão do voto, de auditar urna eletrônica. Enfim, toda essa questão a respeito da segurança que a gente tem hoje acerca dos métodos, do método eletrônico que a gente utiliza hoje para votar. Como que está a movimentação dos partidos, movimentação política em relação, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral? Na verdade, é com o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Desculpa. Isso. Tribunal Superior Eleitoral. São duas eleições que os partidos são convidados. Isso foi implementado pela ministra Rosa Weber quando ela presidiu o TSE nas eleições que elegeram o Bolsonaro. Os partidos foram convidados a conhecer as instalações, conhecer a tecnologia, tem um museu da urna eletrônica. Você me perguntar, Gustavo, você confia na urna eletrônica? Eu confesso para você que eu tenho dúvidas. Eu confio em equipamentos eletrônicos. eu uso um celular. Tem senha de banco. Enfim, é tua vida às vezes. Eu confio em equipamentos eletrônicos. Mas eu acho que poderiam ter facilitado. Foi uma discussão que foi levada para os extremos, que não foi valorizada, que é implementada em todo o país desenvolvido, que é a checagem desse voto. porque o voto ele é secreto, mas a contagem é pública. O voto é um ato administrativo. E o ato administrativo segue os princípios do artigo 37 da Constituição Federal. E um desses princípios é o princípio da publicidade. Então, teve um projeto de um deputado, de um maior Felipe Barros, que foi muito mal interpretado, que a urna permaneceria, a mesma urna, o mesmo processo eletrônico. Isso chegou a ser implementado em 2007 ou 2017, eu não me recordo. O Gilmar Mendes era o presidente do TSE. E eles estavam apoiando. Tinha essa maquininha. Era a urna, a mesma urna. Do lado tinha uma impressora encaixada. Eu lembro dos vídeos. Tinha uma caixinha de acrílico. Você não pegava o voto, você não levava para o bolso nada. Você votava, vou votar 14, que é o número do PTB. Então, vamos lá. Vota 14, confirma. Aí vai aparecer lá, 14, o candidato do 14. Aí eu faço o quê? Eu confirmo. Confirmo o seu voto? Confirmo. Aí automaticamente imprime o voto numa caixa acrílica, você não toca nesse voto, você vê o voto bateu com o voto da urna. Ele cai. Ele cai numa urna lacrada. Você não toca em nada. Não há o toque. Você não leva esse voto para casa, continua proibido levar o celular para mostrar o voto. Nada disso mudou. Porque sempre fica essa questão de fazer com que tenha voto de cabresto. Sim, é uma preocupação. Com certeza. Mas isso dá para se fazer também com urna eletrônica. A zona tem 100 votantes. O cara chegou lá, isso acontece muito no interior. O cara dá o dinheiro aqui, o resto do dinheiro depois. Tem 100 votantes. Chega lá, 90 pessoas falam que quer votar nele. Tem que ter mais ou menos 90 pessoas no boletim de urna. não vai se fugir disso. O que vai se fugir disso, desse voto de cabresto, é a conscientização da população. É a educação. Não vai ser uma urna que vai cuidar disso. Isso não vai mudar. Então, eu acredito que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de debater esse tema, porque foi extremizado. A discussão foi para os extremos. E com isso, o Brasil deixou de ter uma oportunidade muito rara de evoluir no sistema eleitoral. Se eu posso evoluir, dar mais transparência, é válido. Mas aí virou um braço de guerra. Um queda de braço entre o presidente da república e o então presidente do tribunal superior eleitoral. Quem perdeu? O eleitor, na minha visão. Mas os partidos, eles são convidados em algum momento? Eles são convidados a verificar o código fonte. Mas são coisas muito técnicas. Sim, mas essa verificação, por exemplo, o PTB não contrata um especialista de dados que vai lá e analisa. A gente sempre participou. A única coisa que a gente nunca participou foi das tentativas que eles chamam para invasão. Isso a gente nunca passou porque nós nunca tivemos um técnico capaz de nos assessorar nesse tema. Se for PTB, se vocês abrirem a boca vai aparecer. Mas enfim, nunca tivemos essa oportunidade. Entendi. Não é uma coisa muito técnica. Foi nos mostrado todo o cofre, tanto que na eleição de 2018 nós ficamos numa sala com uma parede de vidro para a sala onde é feita a apuração dos votos que é centralizada no TSE. Cheio de rega, não podia entrar de óculos, não podia entrar com gravador, de celular, com nada. Quem entrasse não poderia sair. Quase que revista... Não, total. Total, total, total. Foi entrada em presídio. Só não teve revista íntima. Fiquei de cócoras ali, mas checaram tudo. Até óculos de pessoas tiraram. E quem entrasse na sala e saísse não entraria mais de volta. Eu me recordo que eu até acompanhei o segundo turno porque a tela ficou congelada acho que uma ou duas horas para poder fechar as urnas, se não me engano, do Amapá e de uma parte do estado do Amazonas. E aí quando liberou o Bolsonaro já estava lá na frente. E eu vi também no primeiro turno a gente acompanhava o Bolsonaro bem na frente mais dez pontos e aí quando teve essa janela de uma ou duas horas travada, quando voltou o Bolsonaro da China já era bem menor. Mas mesmo assim ele levou o primeiro turno. Então, eu sou um sujeito que confio nas instituições. Eu confio no poder da justiça eleitoral apesar do discordar dessa centralização de poder. Eu acho que isso é mais ou menos um modelo americano. Os partidos se fiscalizam e há um comitê eleitoral para as eleições super partidário. Como é que era feito antigamente, porque aí você é muito novo. Como é que você votava? Tinha uma mesa gigante assim, jogava-se as urnas, abriu-se as urnas de lona, distribuía os votos, tinham vários mesários, então separava os votos e contava. E aqui atrás em pé vários fiscais de partido. Porque o voto é secreto. Mas o escrutínio, a contagem do voto tem que ser pública. Então, automaticamente, tinha em dúvida lá, estava em dúvida uma cédula. Na hora, os delegados de partido impugnavam, discutiam, impugnavam a urna. Então, tinha um movimento mais visível, você via aquilo ali. E a gente não tem isso. A gente tem mecanismos. E agora, eles estão abrindo mais esses mecanismos. Eles convidaram as forças armadas para participar do processo eleitoral. Acho que eles querem dar mais transparência. Mas eu continuo dizendo. Eu não confio numa máquina. Apesar de ser obrigado a utilizá-la. Que ela pode ser programada. Porque, apesar de ela não ter ligação na internet, ela ser uma caixinha fechada, de fato é, mas quando eu envio esse programa, não estou botando em cheque a justiça eleitoral, mas quando eu envio esse programa, esse programa vai ser enviado para os seus códigos, para as suas zonas como? Através da internet. E a gente sabe que hoje em dia já invadiram a NASA, já invadiram a CIA, já invadiram a FBI, o governo brasileiro, as forças armadas brasileiras, já invadiram direto, invadem, ou tentam invadir o sistema eleitoral. Então, eu acho que o Brasil, tanto o governo federal, quanto o Tribunal Supremo Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, a população brasileira em geral, perdeu uma grande oportunidade de aprimorar a máquina. O voto continuaria sendo eletrônico, continuam tendo celeridade, a contagem é rápida, é vantagem do voto eletrônico. É, por horas ali, no mesmo dia você sabe que é o presidente. As vezes você já sabe que alguns estados se apuram ali, você já sabe como é que está. Você já sabe, essa é a vantagem do voto eletrônico, eu não quero voltar o voto de papel, eu sou contra, mas eu acho que a gente pode evoluir a máquina. O Brasil do tamanho que é, a gente vai passar algumas semanas. Então, a gente pode evoluir a máquina, se a máquina pode ter uma impressora, você confirma o seu voto que foi impresso com o voto que você confirmou na tela dessa maquininha, e porventura se você ver esse voto caindo e caindo numa urna, você não vai abrir essa urna, você não vai retirar esse voto. Mas se porventura essa urna tiver algum problema, violada, não, qualquer dúvida, o Júlio Eleitoral manda abrir a urna, pega o BU e pega os votos, conta, vai bater com o BU, está tudo certo. Não bateu, impugna. E dá para fazer a amostragem também, né? Isso já tem, isso já existe atualmente, o que o TSE fez foi aumentar esse percentual, era um percentual irrisório de testagens, eles aumentaram bem, então eles tentaram dar uma... Melhorada no processo. Tentaram, isso é visível, a gente tem que reconhecer, mas eu ainda acho que perdemos uma grande oportunidade de aprimorarmos a máquina, é isso. Como é uma máquina, independente se ela tem contato com a internet ou não, ela é uma máquina e ela está suscetível a invasões. O mais engraçado de tudo é que esse projeto que tu falou, se eu não me engano, era do Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, esse antigo, porque tinha vídeos dos ministros falando como que seria, que teria voto impresso, e eu lembro desse negócio todo. E hoje eles aparentam ser a primeira figura contra esse tipo de situação, né? Não sei se você lembra do nosso primeiro podcast. eu fiz uma comparação com a Venezuela. Fez algumas boas comparações com a Venezuela. Então qual é a minha comparação? Infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, alguns ministros são muito ideológicos, né? E é o que um ministro da Suprema Corte americana uma vez falou, e eu discutia algum tema, ele disse, aí perguntava para ele, qual é a sua opinião? Ele falou, minha opinião não importa. O que importa é o que está escrito na Constituição Federal. Então eu acho que às vezes a gente foge um pouco da Constituição, e são ministros, são humanos, enfim, nós erramos, nós somos humanos, nós estamos aqui para evoluir, mas eu entendo que há momentos que tem que se parar e se refletir. Não pode ser tão ideológico, não pode ser tão apaixonado. Os ministros às vezes têm que votar contra suas próprias convicções também, porque lembrando que acima dos ministros tem o Supremo e acima do Supremo tem uma Constituição. Tem uma Constituição, que é para isso que existe o Supremo Tribunal Federal. A ideia é a guarda, aquele projeto, aquela frase bonita, para guardar a Constituição Federal. A guarda e proteção da Constituição. Eu sou um otimista, convicto, ninguém vai mudar isso de mim. Eu ainda acredito que nós teremos uma Suprema Corte estilo americana, onde os ministros só falam nos autos, onde as pessoas não sabem o nome dos ministros e que a gente volte a saber o nome dos jogadores da seleção. É um bom otimismo, né? É um bom otimismo. Cara, enfim, acho que a gente conversou bastante aí, mas enfim, não queria encerrar não. O que você tem mais para contar de novidade para a gente? Quantas horas a gente está aqui, Fabrício? Tem uma hora. Uma hora de conversa contigo aqui é... Vai embora, você está com compromisso? Eu acho o seguinte, a gente tem que... O operador do direito, principalmente o advogado, eu acho que o advogado tem que deixar de ser meio bairrista, deixar de ser um pouco mais interessado nas suas causas e ser mais protetor da Constituição. Eu acho que o advogado, a OAB principalmente, ela tem perdido essa oportunidade. Você não concordar com a posição de um ministro não significa que você discorda da pessoa dele, você discorda do pensamento dele, das ideias dele. E essa é a graça da democracia. Discordo da ânsia. Eu não concordar com o que você fala, mas respeitar o que você fala. Está aqui o operador com o nome dele mesmo? Fabrício. O Fabrício. De repente o Fabrício está achando que tudo que está falando é uma besteira, deve estar rindo por dentro aqui. Mas, tipo assim, é a opinião dele e a gente tem que respeitar. Tem uma frase que eu não me recordo agora o autor, mas é... Eu posso discordar totalmente do que você fala. Mas eu vou sempre defender o direito de você falar essas besteiras. É basicamente... O que você não pudesse se expressar... no início da liberdade de expressão? Por exemplo, todas as nossas ações constitucionais no Supremo Tribunal Federal tem como guarda-chuva a liberdade. O que nós batalhamos? A liberdade de ir e vir? Liberdade de trabalhar? Liberdade de se vacinar ou não? Não sei se você se recorda, mas a vacinação era obrigatória por lei. Ainda é? Não. Nós ganhamos uma ação no Supremo onde deu a interpretação conforme a obrigatoriedade. Não é obrigatória. Porque pela lei que foi aprovada no Congresso, a vacinação seria compulsória. Ah tá, certo. Ou seja, irmão, você não tem conversa. Vai chegar um cara aqui e vai te vacinar à sua vontade. O que o Supremo deu, então? Realmente é uma bizarrice eu obrigar um sujeito compulsoriamente... Obrigar compulsoriamente fica meio ambigna. Eu obrigar o sujeito a tomar uma vacina. Então o que eu vou fazer? Ela não é obrigatória, mas o Estado pode colocar sanções para você ser obrigado a tomar essa vacina. Então, é uma ação do quê? Da liberdade individual. Nós temos ações no Supremo a favor da liberdade de expressão. Liberdade. Nós temos ações no Supremo contra os lockdowns. Liberdade também. Liberdade. Contra o fechamento das igrejas. Liberdade. Contra o fechamento dos empregos. Liberdade. São princípios constitucionais. Básicos. É. O direito de ir e vir. Eu me recordo que em Brasília um governador operador do direito foi um grande advogado. Ele está no momento como governador que é o Ibanez Rocha. Eu conheço ele há muito tempo. como advogado é excelente. Mas é o que eu comentava com amigos íntimos dele. Falei, olha só. Lockdown é um absurdo. Toque de recolher é um absurdo ao quadrado. Então, nós tivemos algumas aberrações até no nosso equipado aqui em Brasília. A gente tinha que chegar em casa às 10 da noite. Sim. Foi o que eu te disse no nosso primeiro podcast. Eu nunca desprezei a doença. O Covid é uma doença séria até hoje. A gente vai conviver com ela. É uma doença séria. Eu perdi tios. Eu perdi amigos jovens, novos, amigos atletas, amigos sedentários, magros, gordos. Eu perdi amigos bonitos, feios. Eu perdi amigos. Foi a partir por causa dessa doença. Mas eu entendo que até hoje essa doença não era motivo para separar um mundo, separar um planeta, separar um país, separar uma cidade. e a gente brincava na época. A gente falava, gente, tem que se preocupar saúde e economia. Saúde e economia. Não, economia a gente vê depois. O depois chegou. Temos que ver a economia agora. O depois chegou. A minha grande questão é só a questão da relativização dos direitos que são tão basilares. Porque se tu acaba cedendo em um ponto e em outro, em uma excepcionalidade, vamos fazer essa situação porque é uma pandemia, tu acaba dando precedente para que se faça uma outra vez. Esse é o grande problema que eu vejo. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos as pessoas estavam estudando esse tema, os operadores de direito, formandos, mestrandos, doutorandos. O Brasil e o mundo, basicamente. Mas eu falo mais aqui no Supremo porque eu atuei muito nessa época da pandemia no Supremo. Mas eu tenho certeza que o tempo fará justiça. no sentido de que quem brigou pela liberdade ela está acima da vida. Na minha opinião a liberdade está acima da vida. Ou você queria ser um cara que cumprisse uma prisão perpétua. Você não tem liberdade, mas você tem vida. Você ia gostar? Não ia gostar. Então, na minha visão e na visão de muitos, a liberdade é um bem essencial, é um direito humano. é um direito primitivo que é a liberdade. Isso nos foi arrancado durante o período pandêmico. O direito de viver, o direito de trabalhar, nós vimos cidades como a de São Paulo, o falecido prefeito Marucoa soldava as portas de ferro das empresas. Soldava. Tem filmagem de operadores do Estado soldando de locais fechando, pessoas passando fome. Ah, mas tem um auxílio, um auxílio de 500 reais, mil reais, aquela manicure que ganhava 2, 3 mil por mês tinha um padrão de vida. Ela foi obrigada a baixar o seu padrão de vida. Isso era o quê? Era basicamente o que os socialistas querem. É o controle do Estado, o Estado máximo, o Estado intervindo em tudo. e é basicamente tudo o que a gente briga. É menos Estado. Menos Estado, mais o privado. Acabar com esse empreendedorismo público, acabar com a empresa pública. O Estado tem que regular. Você pode andar daqui até aqui. Aqui você faz o que você quiser. Só não passa nessas linhas. Como era nos Estados Unidos. Eu uso muito o modelo americano, que para mim é fantástico, apesar do momento negro que ele está passando agora, no momento. Tem uma múmia presidindo os Estados Unidos, que é péssimo. Tem aquela frase clássica. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. O que nós estamos vivendo hoje é um mundo de homens fracos. Por isso que o mundo está tão difícil. E o que teve aí de ditador se revelando, você vê o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Leite. Ele fechava os supermercados e botava um plástico que você podia ou não comprar. O Estado decidindo que você pode ou não comprar para você ficar menos tempo no mercado. Tudo no nome de um vírus. Isso é uma loucura. eu malho aqui em uma academia de Brasília. Não vou falar porque eu não ganho um centavo se eu falar o nome dele. E paga caro. O governo, com o seu poder do Estado, ele fechou as saunas das academias, os spas. E não foi diferente com a minha, mas logo que ele reabriu, a minha não reabriu. E ficou um ano meio fechado e o Estado já tinha liberado. Aí, se tanto aluno sair da academia, a academia perdeu quase 40% dos seus alunos. E os alunos antigos reivindicando, reivindicando, porque eu malho nessa rede desde a época de faculdade, quando eu estudava no Rio de Janeiro, na Cândido Mendes, onde nasceu a primeira unidade dessa academia, no mesmo bairro, no mesmo quarteirão, que era na Nossa Senhora da Paz ali. Tinha a minha faculdade, Cândido Mendes, aí tinha a igreja da Nossa Senhora da Paz, tinha a praça da Nossa Senhora da Paz, e nesse prédio tinha a primeira. Primeiro dia de sauna, quando reabriu. Estou muito feliz, mas as pessoas tinham medo ainda, não iam, então fui sozinho. No que eu abri a sauna, dentro da sauna tinha um negócio de gel, álcool em gel. Eu falei, não, gente, peraí, tem limite. Não, tem limite. O pânico tem limite. Cara, pior que eu fui em uma sauna que tinha insul. O que eu fiz? Eu verifiquei essa caixinha não estava furada, estava com uma fita dupla face. Eu arranquei esse negócio dentro da sauna, botei lá fora, curti a minha sauna, fui para o banheiro, o vestiário, coloquei a minha roupa, desci. No que eu desci, eu entreguei esse tubo de álcool em gel para a academia. Eu falei, olha só, tem limite. Esse é o limite. Chega. Como é que você vai botar um álcool em gel dentro da sauna? Que é quente. Se a pessoa não quer... Não, não é nem por isso. Não vai pegar fogo. Não é por isso. Não vai, mas... É porque não tem lógica. É uma aberração. Então, as pessoas que entraram num pânico generalizado... Eu tenho um irmão que pegou sol na varanda dele. Dois anos. Eu moro aqui no Lago Sul. No início do Lago Sul, de manhã, eu passei com os meus cachorros na rua. eu passei no vão central das pistas. Esse meu irmão tem um carro laranja. É um Jeep grande, laranja. É laranja mesmo. Dourado, sei lá, a cor do carro. Aí ele passou rápido assim e tinha um cara de máscara dentro do carro, assim, sozinho. Aí eu falei, é meu irmão. Só pode ser meu irmão. De máscara, sozinho é meu irmão. Porque ele comprou o pânico. Tem algumas pessoas fazendo isso. Ele comprou o pânico. O cara está sozinho no carro de máscara. É aquele negócio. Eu não gosto de usar máscara. Não enche o meu saco. Também não enche o saco de quem gosta de usar máscara. Mas está todo mundo feliz. Quem quer usar máscara, usa. Quem não quer, não usa. Quem quer se arriscar a pegar o vírus, vai se arriscar. Vai correr o risco. Quem não quer se arriscar, quer se proteger mais, se proteja. Como deveria ter sido desde o início? Respeitar a individualidade, individualidade de cada sujeito. Direito natural. Isso é direito. Isso, para mim, é direito dos humanos. Não é o direito dos humanos. É o direito dos humanos. Eu não posso jamais desrespeitar a individualidade do sujeito. É por isso que, no Brasil, a gente está vendo um momento ímpar, de uma forma bem negativa. As nossas liberdades foram todas cerceadas. Aí você me pergunta, o ministro Alexandre de Moraes vai presidir o TSE nas eleições. É mesmo? Sim. Ele vai assumir em agosto a presidência, que encerra o ciclo do... Sempre faz o rodízio, né, o Fachin. Hoje ele é vice do tribunal Fachin presidente. Mas o Roberto Barroso passou para o Fachin. Só que o Fachin vai terminar o mandato dele agora, em julho ou agosto, e vai assumir o vice que é o Alexandre de Moraes. E para isso eu vou abrir aspas. Vou parafrasear o ministro Marco Aurélio em uma recente entrevista à rádio Guaíba do Rio Grande do Sul, que ele é um ouvinte famoso nessa rádio, uma rádio famosa no Rio Grande do Sul. São entrevistadores bem inteligentes. E simplesmente ele falou que ele tem receio do ministro Alexandre de Moraes presidindo a Suprema Corte nessas eleições. Porque essas eleições serão eleições muito acirradas. serão muito nervosas. E ele presidindo o Supremo, ele já falou no voto dele no julgamento da última ação contra o Bolsonaro, o negócio de fake news, ele falou quem cometer fake news vai ser preso. E ele tem essa postura mais agressiva. Ele é incisivo. ele é mais direto. Eu acho que isso é dos calvos, como eu disse no início. É um excesso de testosterona. Só que eu prefiro o Alexandre de Moraes dos livros. Pois é, porque a gente acabou estudando. Quem é mais novo estudando direito acabou se deparando com a literatura. Luan, eu me recordo, eu não estive presente no Senado, mas eu assisti ao vivo a sabatina dele. Eu achava ele, eu achei que ele foi um bom ministro do Justiça. Não, também admirava ele. Ele era um grande constitucionalista. Tenho certa admiração ainda. Nossos caminhos já se encontraram em 2010. Ele, se não me engano, era presidente do DEM de São Paulo e eu, advogado do PTB, impugnando a criação do PSD pelo Brasil. Em São Paulo, quem impugnou foi o Alexandre de Moraes. Então, nós tínhamos uma rápida conversa naquele momento. Estávamos do mesmo lado. Mas, o Alexandre de Moraes, autor, ele é totalmente admirável. Quem lê os livros constitucionais dele sai admirado pelo trabalho do autor. E eu me recordo muito dessa sabatina que eu não sei se foi no final. Eu sei que teve um período dessa sabatina que ele falou mais de 50 vezes a palavra liberdade. E teve um julgamento, assim que ele ingressou no Supremo Acorte, sobre as sátiras de políticos. E ele falou aquela famosa frase, quem não quer ser satirizado, não se coloque à disposição do público. Não se coloque à disposição do cargo público. você vê. Eu sou um... Eu acho que a minha essência toda é do direito constitucional. Porque, para mim, apesar de eu considerar essa constituição horrorosa, lá tem tudo que a gente precisa, todos os remédios. Então, se lá diz que há uma limitação, lá diz que há uma... 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 uma harmonia entre os poderes, lá diz as limitações do poder do Supremo Acorte e o poder do Executivo e o poder do Legislativo. Se a gente olhar só pela ótima constitucional, a gente não deveria nunca estar passando do que a gente está passando. Não era para ser assim. Mas eu ainda acho que, como eu te disse, sou um otimista, eu ainda acho que os grandes homens sentarão na... na mesa redonda e lá vão fazer seus acertos. Eu confio que essa questão da fake news tem que ter um ponto final. Deixa eu melhorar a tua vida aqui que está fácil. Quando o Bolsonaro entrou, ele fez duas grandes indicações para o STF. Grandes indicações porque é para o STF, então, você é para lá que são grandes. Diante de quem foi indicado, como... foi... Como que o teu partido recebeu isso? Como que o PTB via esses dois indicados? Tanto o Cássio quanto o Duda, o André Mendonça. É. O Cássio, ele veio do quinto constitucional, né? Sim. Ele entrou no... Ele era vice-presidente do TRF. O Cássio, naquele momento que ele foi indicado foi uma surpresa. Porque esperavam... Para a base do Bolsonaro foi completamente surpresa. Tinha outros nomes. Mas o Cássio, ele tem surpreendido positivamente, digamos assim, esse eleitorado do Bolsonaro. Ele tem sido um voto que destoa de uma realidade dessa bolha que alguns ministros vivem. E se concretizou nesse voto que ele deu do ministro, no julgamento do deputado Daniel Silveira. Que para mim foi o voto mais técnico. Não se passou de bravatas, ele tinha uma imunidade, não tinha nem estar sendo julgado. Essa é a minha visão. O que que deveria ter acontecido? Os seus pais levado ele com o conselho de ética e lá julgado o deputado. Os seus pares, no caso. Os seus pares. Quem julga os ministros supremos? Internamente. O próprio supremo. É. Então por que que o supremo quer julgar um membro de um outro poder? Não importa o que esse cara falou. Ninguém aqui está defendendo o que o deputado falou. Eu acho que hoje em dia nem o próprio deputado defende o que ele falou no vídeo. Mas ele tinha o direito de falar a mais translocada que sejam foram as palavras. Caberia a sua própria casa corrigir. Não. Pelos meios. Não um outro poder. Não um outro poder. E André Mendonça? Roberto Jefferson no ano passado ele deu uma entrevista para o Augusto Nunes e ele falou uma frase basicamente assim. Eu não indicaria o André Mendonça. Eu não indicaria um advogado de carreira. Eu também entendo que... Por quê? Qual o preconceito? Não, não é um preconceito. Eu não sou advogado de carreira. Eu sei. Eu não tenho pretensões de ser ministro do Supremo Tribunal Federal nem ser desembargador de nada. Eu acho que eu nasci para ser advogado. Eu acho que eu luto para uma advocacia mais respeitada. Aquela coisa que a gente aprendeu na faculdade, lindo, não existe hierarquia entre vocês, estão todos no mesmo patamar. A gente já senta num tribunal já inferior. Já começa assim. Está ali o brother juiz promotor e a gente aqui do lado de cá. O brother juiz promotor com o porte e o advogado tendo que calar para ter uma arminha na cultura. Então, não tem hierarquia. Essa que é a verdade. Mas, para mim, eu sou da tese que o advogado é chamado de doutor porque todo dia ele defende uma tese diferente. Não é porque Dom Pedro baixou um decreto presidencial dizendo que todo advogado seria doutor. Não é porque o cara tem doutorado que ele é doutor. Não. é porque todo dia a gente defende uma tese diferente. Não tem profissão mais brilhante. Não tem profissão mais brilhante. O juiz, em tese, ele está amarrado à legislação. O promotor, em tese, ele está amarrado a te acusar. E o advogado, meu amigo, ele tem um talento de convencer as partes. De convencer um júri. Por exemplo, o Druba ou ele. Vocês aqui trabalham no escritório basicamente especializado na área criminal. Você deve fazer júri uma vez, uma entrada ou outra. Não tem aquilo que sintetiza mais a advocacia do que um tribunal de júri. Aquele circo. Teve uma frase... Circo não. Circo não. Teve uma frase que foi um profissional que brincava na faculdade, vou até preservar o nome dele porque ele é bem conhecido, que ele brincava. Porque quando você está no seu terceiro, quarto período de faculdade, eu acho que é o primeiro momento que você tem um choque de realidade. Você começa a trabalhar em escritório, começa a trabalhar no tribunal com uma assistente, assessor. Você tem aquele choque. Você lê a lei e você coloca ela em prática. E aí, um dia, eu cheguei na faculdade frustrado, que eu falei, porra... Pode falar palavrão aqui, né? Pode. Eu falei, porra, professor. Fui lá pro tribunal, não sei o quê, falei tal coisa, mulher riu da minha cara. Eu falei que estava no estatuto, no estagiário, da ordem lá, tinha as prerrogativas do estagiário, eu tinha carteira de estagiário. E aí, ele falou a seguinte frase, Gustavo, aprenda uma coisa. O mundo jurídico é um grande circo. Uma hora tem um palhaço juiz fazendo palhaçada, outra hora tem um promotor palhaço fazendo palhaçada, e tem uma hora que o advogado faz as suas palhaçadas. É um grande circo. Cada um com o seu papel de palhaço. E é pejorativo falar isso, mas às vezes é assim que nós advogados não sentimos palhaços. Uma vez eu fui fazer uma audiência que eu levei um narizinho de palhaço. Mentira. Eu levei um narizinho de palhaço. Eu tive uma ação em causa própria, eu não recomendo nunca advogar em causa própria. É, a gente põe muita emoção ali no negócio. Eu fiz um... Essa vez foi engraçada. Eu entrei com uma ação contra um... eu comprei chá verde. Na época era moda tomar chá verde. Eu comprei três caixinhas de chá verde num site grande. E aí comprei, chegaram os chás, chegaram todos direitinho, consumi. E aí eu pensei comprar mais chás. Comprei de novo e nunca chegaram. E aí fiz o quê? Com uma advogada. Desarpecial. vou fazer esse trem aqui. Andar. Vou fazer esse negócio andar. Dei entrada com o processo bonitinho. E essa empresa ficava no interior de São Paulo, a sede administrativa dela. E aí estava lá no escaninho, antigamente no andamento tinha os escaninhos onde estava até fisicamente o processo. Armário tal, pilha tal. Aí estava no escaninho para despachar. e eu aprendi na minha escola da advocacia que tem três jeitos de você resolver as coisas. Isso foi o meu godfather que me falou essa frase pela primeira vez. Foi os advogados que me criaram. Doutor Marcos Pedreira de Lemos e Rodrigo Matos Vieira de Almeida. São dois grandes advogados tributaristas do Rio de Janeiro que comecei a trabalhar desde o segundo semestre e que até hoje somos grandes amigos. E ele falou a seguinte frase para mim. O que é que eu vou lembrar? Faz tempo, né? Não, não, não. A gente está falando do que mesmo? Porque fugiu da conversa. É porque aqui não é ao vivo. Nariz de palhaço. São 9,50. Eu vou deixar isso aqui na íntegra. São 9,50 aqui. São 9,50. Estou cansado. Você está falando do chá da ação nariz de palhaço e foi recobrar a frase. Eu vou lembrar a frase depois mas vou dizer o que eu fiz. Ah, sim. O que ele falava? No direito você tem três maneiras de você resolver as coisas. Ou o servidor cumpre o artigo 83 da Constituição Federal ou você corrompe o que nós não concordamos e não fazemos ou você é chato. Geralmente, a gente procura ser chato. Eu fui lá na vara e comecei a pedir para que cumprisse. Põe esse negócio para andar. Só vota se está. Põe para andar. Vota se está. Aí o negócio não andava. Um dia eu estava irritado. Estava quatro meses parado nesse mesmo escaninho. Nessa época eu morava no Sudoeste e o Jusado Especial ficava no Azulão ali no final do Cia no prédio alugado do Grandão. Era todo azulão porque ele era espelhado azul o vidro. E eu estava na torteria de Lourenço. Pode falar? Não. Estava na loja comendo um padrão de frango. Aí eu vi um bolo. Eu tinha acabado de olhar o andamento para parar do meu processo. Eu falei quanto que essa torta aqui é tanto? Então eu quero essa torta, eu quero pratinho descartável, eu quero uma vela e eu quero refrigerante. Montaram o kitzinho e eu fui para o Jusado Especial. Aí eu cheguei lá, botei em cima da vara, botei o bolo, os refrigerantes. O diretor da vara já me conhecia porque eu tinha batido boca com ele. Boca respeitável, óbvio. Aí ele chegou, que bagunça é essa aqui? Aí a gente tinha um monte de estagiário trabalhando, quer ver aquele oba-oba. Eu falei, gente, o que é bolo aqui? Torteria de Lourenço, não sei o que. Abri a caixinha, aquele bolo lindo, torta de morango. Todo mundo, eu quero, eu quero. Eu vi o diretor lá no fundo correndo. Que bagunça essa aqui? Eu falei, bagunça nenhuma não. Eu vim comemorar. O diretor comemorar o quê? Comemorar que hoje faz a universidade de quatro meses que o meu processo está parado com o escaneio número quatro. O diretor ficou furo da vida, queria proibir as meninas de comerem, mas já estava todo mundo comendo. Ele ficou puto comigo. Eu falei, doutor, tira do escaneio, senão eu vou ter que daqui a voltar um mês para comemorar o quinto mês de aniversário. O processo andou. Mas eu não indico, porque eu ganhei e não levei. Porque demorou tanto o processo e quando eu ganhei o processo, ele não contou os juros sobre a época da citação. Enfim, eu sei que o valor que eu recebi de analisação, eu não compraria o mesmo produto na mesma loja. E quando eles pararam, já saquei a audiência. Já saquei. Porque é o seguinte, eu respeito o juiz, eu respeito o promotor, mas quando eles não me respeitam, se não me respeitam, não tem meu respeito. É simples. E ali eu não estou para fazer amizade com o juiz nem com o promotor. Eu estou para defender os interesses do meu cliente e defender o melhor julgamento para esse meu cliente. Então, já teve o episódio de eu... Levar o narizinho de palhaço. Botei o narizinho de palhaço, ele me reprimiu, disse que se eu não tirasse o narizinho de palhaço que ele iria me expulsar da sala, eu falei, se eu ser me expulsado da sala, eu levo o meu cliente e a gente acaba essa audiência. É simples. E a audiência é presencial. Sim, sim. Não é virtual, não é presencial. Presencial. Hoje esse juiz é um grande amigo. Que climão, hein? Hoje esse juiz é um grande amigo. Pode falar não? Não, não. Não. Ele é um cara de low profile total. Entendi. Não aparece, não tem rede social, não tem nada. E é um cara conhecido. É um juiz, é um bom juiz, é um cara muito técnico. Mas ele é muito rude no seu trato. E eu não admito desrespeito na minha profissão. Você como um bom careca. Com testes de testosterona. Eu não admito, não pode, se eu ver um colega ser desrespeitado, eu vou intervir. Eu preciso nem conhecê-lo. Eu já fiz intervenções em audiência de destrato do meu colega adverso. Ele tentou, ele estava usando o uso das prerrogativas dele junto ao meu cliente. E eu vendo aquela cena e o promotor reprimindo ele. Eu falei, eu sou excelente, você me desculpa. Em que pese as perguntas dele serem totalmente impertinentes, infundadas, mas eu entendo que ele tem direito que uma advogada não intervira na minha testemunha. E quando o senhor começa a apontar o dedo para ele, eu deveria comemorar? Não, eu tenho que ficar preocupado porque o senhor também pode virar o dedo para mim no momento. Sim. É o que a gente fala hoje em dia. Hoje em dia, o Supremo, alguns ministros do Supremo estão de olho em conservadores ligados ao atual presidente. Mas amanhã pode ser o contrário. Essa é a minha preocupação. Pode ser qualquer um. Esse é o problema. Alguma vez eu falei para uma entrevista para a CNN, eles me perguntaram do Enquedas Fake News lá atrás. Eu falei, eu fui até perguntar porque a rede tinha desistido. Eu falei, olha, hoje me preocupa, me preocupa a rede agora. Porque a rede viu um direito sendo violado. Mas quando voltaram esse mesmo inquérito para pessoas que eram inimigas dele, se calaram. Apoiaram. Então, isso é muito perigoso. Um direito que é apontado para o outro, amanhã pode ser apontado para você. Vou falar em entrevista para o dano de assunto. Eu vi que tu foi, tu deu entrevista na CNN, no Pânico, ultimamente tua agenda estava bem nacional. É por causa justamente dessas ilegalidades. Eu falo ilegalidades abertamente porque o inquérito, na minha opinião, é viciado. Ele é ilegal, ele é inconstitucional e ele é imoral. Existem meios dos ministros se defenderem. Existem mecanismos do Estado se defender. De ataques verbais, ataques físicos. Eu não vi essa veemência toda do Supremo e do PNF quando o MST foi na porta da ministra Carmen Lúcio e jogou tinta vermelha. Eu não vi essa violência toda. Eu não vi essa violência quando o MST invadiu e quebrou o Supremo. Isso já é bem incisivo. Isso são ações incisivas e saiu da retórica. É o que Vizganda fala. Mais troslocada que sejam as palavras, são só palavras. Ninguém pegou um vídeo. Pintar a casa de vermelho. Jogaram tinta vermelha na casa. Por mais que seja a cor do que eles usam. Era para estabilizar o sangue. É. Pois é. Na porta, na residência. Isso é uma ameaça. Privada da ministra Carmen Lúcia. O MST já invadiu o Supremo, já quebrou o Supremo. Os ministros tinham que saírem correndo. Não sei se você lembra desse episódio. Não, eu não me recordo. Os ministros saíram correndo de dentro do Supremo do Norte Federal. Que isso. Então, isso para mim é um ataque à democracia. Agora, chega um pessoalzinho que fala uma besteira. Ah, pelo amor de Deus. Igual teve um grupo de jovens, juvenis. Primeira série. Botaram uma roupinha do Cancus Clans. Aqueles... Cancus Clans. Que 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 que. A supremacia branca aqui é horrível, horroroso. É feia para caralho. pelo amor de Deus. É uma coisa de moleque. Jogaram fogos. De longe chegou no Supremo. Nem chegou no Supremo. É que ele virou um ataque contra a democracia. Isso deveria ser, no mínimo, ser zombado. Ô, criançada, vai tirar a fralda, vai para cá. tira essa roupinha branca ridícula aí, supremacia branca. É horroroso. Ah, porra, você é preso? Pessoas passaram meses com tornozeleira, eletrônica. Tem um sujeito lá que ele conversava comigo pelas redes sociais e ele estava há 11 meses, um ano, de prisão domiciliar. Ele te procurou? As pessoas procuram, né? É, você é uma pessoa militante ali. Na verdade é o seguinte, é porque eu brigo pelas liberdades. Sim. Tanto coletivo quanto individuais. Porque eu sou um pouco antigão, old school em relação a isso. Eu digo que eu sou um constitucionalista de primeira geração, apesar de ser novo. Porque o meu pensamento, o meu entendimento é do constituinte originário. Da essência da constituição. De cada palavra estar lá porque tem uma função de estar lá. E é isso que a gente tem que batalhar. para que isso seja respeitado. E durante essa tua atuação, tu já se sentiu de alguma forma ameaçado? Ou, enfim, tu se sentiu em alguma situação que tu viu que a coisa estava pesando para o teu lado? Sim. E eu posso acertar esse episódio. O ministro do ano passado e teve um depoimento esse ano também. E o delegado ficou super constrangido quando ele veio falar comigo. Eu falei, doutor, eu vou, se o senhor me convidar, óbvio que eu vou. Eu tenho minhas prerrogativas, eu não falo nada sobre os meus clientes. Se o senhor for perguntar, o senhor não perca seu tempo. Não, porque eu não, até, alguns fatos até quero falar. Mas eu não posso por sigilo profissional. Claro. E fui muito categórico. Eu estou aqui em respeito à Polícia Federal, uma instituição que eu respeito profundamente. Eu estou aqui em respeito ao Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição que eu respeito profundamente, mas eu entendo que há uma tentativa de intimidar o advogado e uma tentativa de violar as minhas prerrogativas. Então, eu sempre atendi esses pedidos, como eu fui chamado, sempre prestei os esclarecimentos necessários, mas sempre usando as minhas prerrogativas como advogado, que eu não posso jamais abrir mão nesses prerrogativas. Sem isso, como que a gente atua? Como que a população... Isso eu considero muito sério. É, muito grave. Vou te dar um outro exemplo aqui dos excessos. O advogado do Lula... Zanini? Zanini, se não me engano, um grande advogado também. Ele interpôs mais de 400 recursos. Até conseguir reverter embargos e declaração de embargos e declaração de embargos e declaração. Nunca vi embargos e declaração anular um julgamento, mas ocorreu esse fato. Embargos e declaração em cadeias. É. Ele interpôs mais de 400 recursos. O advogado do Daniel Silveira, Paulo Farias, também interpôs recursos em uma quantidade elevada. Porque é o que se faz em uma advocacia. Fica mais na advocacia criminal. Sim. Fica mais na advocacia criminal. E ele foi penalizado em uma multa pecuniária na pessoa física dele por excesso de recursos. E há muito tempo que eu não vejo, isso até me destacou, o novo presidente da OAB entrou em contato com o doutor Paulo e colocou o presidente das prerrogativas do Conselho Federal à sua disposição. E o Conselho das Prerrogativas Federal da OAB já está agindo junto com o Supremo Tribunal Federal para que sejam respeitadas as prerrogativas do advogado. Não pode jamais o ministro que esteja sentado naquela cadeira, que esteja passando como, esteja nesse momento como um togado, jamais ele pode enfrentar e desrespeitar a advocacia. Pois é, ele está impedindo que o advogado... Jamais. Jamais. Por isso, o recurso é absurdo. Aperrações se conhecendo naquele julgamento. Multar o advogado por excesso de recursos. Por excesso de recursos. E para mim, o mais grave, não deixaram o réu participar do julgamento. Eu cheguei perto aqui para as pessoas ouvirem. Não deixaram o réu participar do julgamento dele. Houve explicação, motivo? Resolução interna do Supremo só entra advogado no plenário. Ponto. É isso. Que interessante. Se você chegar para qualquer estudante de direito, qualquer professor de direito penal, doutor, pós-doutor, e você comentar genericamente, doutor, o senhor acredita que no julgamento criminal não deixaram o réu ingressar para acompanhar esse julgamento? Qualquer pessoa que fala que julgamento é nulo. Pois é, isso aconteceu, infelizmente, na Suprema Corte Brasileira. Isso é muito grave. Então, é o que eu digo. Hoje apontam para tais advogados, amanhã vão apontar para outros advogados. Então, se a advocacia permitir que em passinho, em passinho, em dedo, em dedo, em degrau, em degrau, a gente perca nossos direitos, nossas garantias, daqui a pouco... Então, está de parabéns o atual presidente da UAB pela ação. Eu acho que foi um gesto interessante da parte dele. Eu ainda estou observando, confesso que eu tenho um pé bem atrás com o Conselho Federal. eu sempre me dei bem com os presidentes da seccional do DF, de ambos os lados. São amigos. Por isso que a eleição da UAB para mim é muito problemática aqui em Brasília. Como é que você vai apoiar alguém? Hoje eu sou amigo de todo mundo. Aí o que eu faço? Eu sumo. Eu sumo. Teve uma eleição que eu não paguei a anuidade, paguei atrasada. Eu falei, irmão, eu fui votar, eu não podia mais votar. Me desculpa. Meu Deus, que situação. Porque eu era todos amigos. Não, mas é... Todos amigos me ligando, pedindo... E amigos candidatos. Candidatos e amigos da chapa, não só. Eu era amigo dos candidatos. Muito complicado, né? Como é que vai fazer? E aí? Se apoiar um, vai... Vai desagradar outro. Fica complicado para te ver. Aí você vai jogar futebol. Melhor atrasar a anuidade. É uma boa desculpa aí. Tinha andado até limite para você regularizar, eu paguei três dias depois. Aí quando eu fui tirar lá, certidão não podia votar. Eu falei, graças a Deus. E a votação era online, era bem... Não, essa que eu não votei era física. Ah, entendi. Era uma rola eletrônica, mas era física. Essa foi física. Foi nas anteriores aí. Luiz e Gustavo, agradeço aqui. Se quiser fazer suas alegações finais aqui para a gente encerrar esse episódio. Eu te agradeço. Gente, irmão, te agradeço novamente por ter vindo. Eu tenho o péssimo hábito de começar esse podcast. Eu gosto do podcast e às vezes eu pulo muita coisa em relação a introduções. Então, assim, só falei que você era Luiz e Gustavo e que recordei do podcast passado. E se quiser se apresentar nessas alturas, fica à vontade também, até porque, assim, para quem se assistiu até aqui, entender por que esse cara está o tempo todo falando isso. Ele é advogado do PTB, tem um grande histórico aí nesse tipo de atuação. Se quiser acrescentar... Na verdade, eu que agradeço o convite. Se não me engano, no final do ano passado eu me ofereci para vir de novo. Não, mano, se a casa é sua aqui. Eu confesso, eu tenho que olhar para essa câmera aqui, né? É, essa aqui. Eu me ofereci. Não, mas a casa é sua. Você sabe que você tem livre acesso. É um podcast que eu curto. O que eu gosto é que a gente tem liberdade para falar, independente da nossa opinião. E eu sou um advogado que milito, como você mesmo disse, eu sou advogado de um partido há quase 16 anos. E é praticamente nesse mesmo tempo que eu milito em ações constitucionais no Supremo Tribunal Federal. E, basicamente, a minha linha de atuação no Supremo Tribunal Federal, como eu disse já ao longo desse podcast, o guarda-chuva principal é a liberdade. Eu acho que a gente está aqui para gozar da nossa liberdade e, se a gente passar desses limites, já temos remédios para poder curar esse excesso. que estão lá na Constituição, por incrível que pareça. E para aquele que hoje está aqui nos assistindo, fica uma mensagem que eu até vou olhar para a câmera. Tenha o hábito, dois hábitos saudáveis que eu pratico. Eu não posso dizer que diariamente, mas quase que diariamente. Eu sempre leio a Constituição Federal e sempre leio a Bíblia. E são dois livros que me acompanham e eu recomendo para todo operador de direito, aquele que está iniciando, aquele que está iniciando os estudos, aquele que está iniciando a carreira jurídica, aquele mais experiente, aquele de cabelo branco, aquele calvo, não de testosterona, mas o calvo de idade. Eu recomendo sempre a leitura, porque a nossa Constituição, apesar de ter vários defeitos, aí você tem todos os remédios que você precisa. e entenda, cada palavra que está posta nesse texto constitucional tem um motivo, foi deveramente escolhida e arduamente lutada para estar dentro desse texto constitucional. Então fica a minha mensagem que vocês tenham esse hábito de ler a nossa Constituição e nunca deixem, você que é advogado, nunca deixem de se auto-respeitar. Vamos nos respeitar como advogados, vamos ter ética profissional, eu sei que a gente trabalha nessa linha tênue do que é legal e ilegal, essa é a profissão do advogado, mas eu entendo que tem o artigo 133 que nos dá esse amparo para a gente lutar de igual para igual com o ministro, com o juiz, com o promotor, com o procurador, óbvio, sempre respeitando as pessoas. Nós podemos discordar veementemente das ideias, mas nunca discordar do pensamento das pessoas. Eu acho que a gente tem que separar o que é pessoal e o que é profissional. Então essa é a minha mensagem. Amém. Muito obrigado novamente. Obrigado para você que nos ouve, nos assiste até aqui. Compartilhe esse episódio com a galera que você sabe que curte esse tipo de conteúdo e até o próximo. Olha aqui, a Doc Podcast. A gente vai atualizar essas canecas aqui um dia, né Fabrício? Então essa aqui eu posso levar? Essa aqui é presente? A gente vai atualizar, eu vou deixar essa aí contigo. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, tchau, tchau. Valeu, obrigado.